Bom dia pessoal, estamos aqui hoje fazendo parte da nossa jornada acadêmica, e esse ano estamos numa mistura presencial e online, e hoje estamos aqui então numa palestra online com um professor muito renomado na endodontia, não somente brasileira, mas o professor muito conhecido mundialmente, o professor é o professor Marco Úngaro, professor Sal, vamos adicionar aí o professor ao nosso bate-papo, bom dia professor! Bom dia Camila, tudo bem? Prazer falar com vocês, prazer estar participando aí do primeiro meeting híbrido da FUNEC. Professor, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa casa, que também é sua casa, né? As nossas portas sempre foram abertas pro senhor, e aos nossos alunos eu gostaria de dizer que eu tive o privilégio de ter o professor Marco Úngaro, que a gente chama de Sal, né professor? A maioria das pessoas conhecem como professor Sal, e eu tive esse enorme prazer, esse privilégio de ser sua aluna aqui em Santa Fé, né? E é um professor que nos foi base pra inspiração e pra se apaixonar tanto pela endodontia. Muito obrigada, professor, pela sua presença na nossa jornada, e a gente tem aqui na FUNEC, que hoje nós vamos estar falando principalmente com o pessoal do quarto ano, né? Então hoje é o dia da endodontia na nossa jornada aqui pro quarto ano, de manhã estaremos com o professor Sal, e à tarde nós estaremos com o professor Oscar numa prática aqui internamente, então hoje é o dia da endo. E nós temos alguns alunos, professor, que eles vêm demonstrando algum interesse aí pela nossa, pela carreira acadêmica, né? Então assim, se fosse possível, o senhor tá contando um pouquinho, assim, da sua história nesse primeiro momento, até que a gente possa esperar um minutinho pro pessoal conseguir entrar na nossa sala. Bom, Camila, eu me formei aqui em Bauru mesmo, na Faculdade de Odontologia de Bauru, na Universidade de São Paulo, em 2000 e em 1991. Em 1992 e 93 eu fiz residência aqui no Agarraque, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais. em 2000 e em 1994 eu iniciei meu mestrado, também na FOB aqui, USP, ao qual eu terminei no início de 97. Nesse meio também, em 93, eu iniciei minha carreira como docente na Unimar, em Marília. Depois, em agosto de 94, eu fui contratado aqui na Universidade de Sagrado Coração, onde eu permaneci até 2009, quando eu ingressei no concurso da FOB. E também eu tive o prazer e o grande privilégio de ser professor aí também na FUNEC, de 2002 a 2009, junto com o professor Guilherme, com o professor Arnaldo e com o professor Kuga, nós ministramos a disciplina de endodontia aí, e também eu ministrava o Odonto Legal, do TCC, de 2002 a 2009. O meu doutorado eu concluí em 1999, aí já quando estava aqui na FOB, já como docente, que eu ingressei em 2009, e aí por conta disso, por ser docente em regime de dedicação integral à docência e pesquisa, eu tive que me exonerar aí da FUNEC e também pedir demissão da USP. E em 2010 eu fiz meu concurso de livre docência aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru. E em 2016 eu fiz o meu concurso de titular. Então, hoje eu sou professor titular aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru, do Departamento de Dentística e Endodontia e Materiais Odontológicos. Estou atualmente na coordenação do programa de mestrado e doutorado aqui, que é o Ciências Odontológicas Aplicadas, e também estou exercendo a chefia do departamento. Também outras atividades, nós estamos como presidente da Sociedade Brasileira de Endodontia, o qual, esse é o nosso segundo mandato, que se encerra em outubro do ano que vem. E aproveitando aí, também gostaria de fazer o convite a todos, de 28 a 30 de outubro nós teremos o nosso congresso da SBendo, que também será de forma híbrida, com presencial e online, com transmissão ao vivo do congresso. E depois, tanto para quem fez presencial e online, esse congresso vai ser gravado e vai ficar disponível ainda por mais uma semana. Ontem nós estávamos limitados ao número de vagas lá em Curitiba, mas ontem um decreto lá da Prefeitura conseguiu aumentar o número de vagas para aqueles que querem ir presencialmente. E quem não puder ir presencial, quiser participar de forma online, com as palestras, teremos palestras, teremos arenas e discussões sobre diferentes temáticas de importância na área da endodontia e áreas de correlato. E aí deixo aqui o convite a todos, para quem quiser participar. E quem fizer adesão e não é sócio, se torna sócio também da Sociedade Brasileira de Endodontia, que tem uma série de vantagens, além de convênios com empresas em descontos de materiais, nós também temos guidelines, que seriam guias para procedimentos em endodontia, né? E também se torna assinante da revista Dental Prez Endodontics Online, que é a revista da Sociedade Brasileira de Endodontia. Muito bem! A Endodontia é uma endodontia séria, responsável, sempre uma endodontia promotora de saúde, né? Com certeza! E a gente pode ver que todo fruto está aí, né, professor? O professor Sal, gente, se não é o mais, eu acho que é o pesquisador que mais publica aí no Brasil, e mundialmente um dos que mais tem publicação aí de pesquisas científicas. Então, realmente, vocês estão tendo hoje também o privilégio de estar ouvindo ele e ele dedicando um pouco do tempo dele para falar para a gente, tá? Então, mais uma vez, vou dar as boas-vindas ao professor Sal, aos alunos que estão entrando na nossa sala, e também aos profissionais já formados que também estão presentes hoje com a gente para estar ouvindo o nosso grandioso professor Sal, tá? Professor, vou deixar liberado, então, para o senhor estar iniciando a sua apresentação, tá bom? Sinta-se em casa e estamos aqui ouvindo o senhor. Conseguem ver minha tela, Camila? Bom, pessoal, bom dia a todos agora, oficialmente, né? Eu, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Max, de estar participando aí do primeiro meeting híbrido de odontologia, na Unifunec, né? Na época que eu fui docente era a Funec, hoje é a Unifunec, e uma instituição que eu tive grande prazer de participar como docente, fiz grandes amigos, irmãos aí, como o professor Guilherme, como o professor Arnaldo, trabalhamos junto com o professor Kuga, que hoje está em Araraquara, né? Pra mim, quando o professor Max fez o convite, eu me senti muito honrado e lisonjeado de poder estar participando de um evento nessa instituição, a qual eu prezo muito. Como eu falei, se hoje eu estou aqui como docente da USP, né? E tudo tem um início, a Universidade Sagrada do Coração e a Unifunec fez parte do meu crescimento profissional e também do meu crescimento pessoal. Então, eu só tenho a agradecer muito à Unifunec pela oportunidade que me deu de ter sido docente, ter formado muitos alunos aí e hoje estar participando desse meeting. Então, quando o Max nos contactou, eu pensei numa temática, né? E aí tem o pessoal do quarto ano e tem o clínico geral também. Como o recém-formado e o clínico geral podem realizar uma endodontia eficiente e segura sem grande investimento? Então, será que eu preciso ter um motor também mecanizado para eu fazer uma endodontia eficiente e segura? Que estratégia que eu posso usar? Será que eu preciso de microscópio? Então, para fazer, não. Claro que isso são fatores que agregam e ajudam, mas nós temos condições de fazer uma endodontia aí com grande eficiência e segura sem investir tanto, sem ter um motor, principalmente. E hoje, se eu quiser ter um ultrassom, nós temos aparelhos muito baratos aí no mercado. Claro que não custa para iniciar e vai colaborar tanto. Então, nós vamos, nessa uma hora e meia e duas horas, entre uma hora e meia e duas horas, montar uma estratégia para vocês fazerem uma endodontia eficiente. O que é endodontia eficiente? Não é uma endodontia rápida. Esse fator que o pessoal posta aí, 40, 50 minutos da endodontia, eu quero, quando eu me aposentar aqui da FOB, eu vou montar um consultório ao lado dessas pessoas que eu vou ganhar muito mais dinheiro retratando o caso deles, porque é impossível eu fazer uma endodontia de excelência em 40, 50 minutos. Ou seja, uma endodontia que promova saúde a esse paciente. Então, o meu foco não é fazer o canal. Quando eu faço uma endodontia, eu tenho que pensar ela numa endodontia que promova a saúde a esse paciente, que cure a periodontite apical naquelas situações de polpa mortificada e com lesão periapical, ou naqueles casos de bio, uma endodontia que limpe efetivamente, que favoreça uma obturação, que preencha bem o conduto radicular e eu consiga, sucesso, lograr êxito naquele tratamento. Então, o sucesso na endodontia, eu quero que vocês entendam, que não é eu realizar um tratamento endodôntico em 40, 50 minutos. Mas o sucesso na endodontia é eu ter dentes sem periodontite apical ou consiga a reparação apical completa de uma lesão acima de 90%. E é isso que eu quero discutir com vocês e montar uma estratégia simples e eficiente de eu atingir esse sucesso. De atingir essas altas taxas de sucesso. Então, eu gostaria de iniciar com esse caso do Steven Senna, que é um dente que eu tenho uma lesão periapical ali presente, e é um incisivo superior, um incisivo lateral, nesse caso reto, mas que fracassou ao tratamento. E depois foi retratado novamente e quatro anos depois apresentou falha. E aí fizeram a cirurgia para endodôntica, removeram o ápice, né? E qual que foi a razão? Aí, na secção transversal desse dente, o que vocês viram? Primeiro, um canal subdilatado e transportado. Então, o canal original era esse aqui, ó. Nessa circunferência. Tá bem? E veja o que aconteceu. Ocorreu um desvio desse conduto e a obturação ficou e tudo isso aqui é tecido necrótico infectado, que não foi limpo. Veja, num simples, entre aspas, não simples, né? Mas num incisivo lateral reto, ou com uma ligeira curvatura. Mostrando por que isso ocorreu. Claro, principalmente, pode ter sido falha do profissional? Pode, principalmente, no uso do instrumento. Que esse dente foi trabalhado com um instrumento de aço inoxidável, que é um instrumento rígido, né? Rígido, em que, mesmo que eu tenha uma curvatura pequena de cinco graus, se eu não pré-curvar esse instrumento e dar o eixo dessa curvatura, no mesmo eixo da curvatura do canal, esse instrumento, por sua rigidez, vai começar a trabalhar apicalmente na parede contrária da curvatura e promover esse desvio. E aí, quando eu desvio, eu tenho paredes não tocadas e paredes não limpas, áreas que falham na limpeza, e, consequentemente, eu estou fadado a um maior risco ou uma maior taxa do fracasso daquele tratamento. Tá bem? Então, dentro da instrumentação, hoje, nós tivemos uma evolução grande. Certo? Uma grande evolução. E, se vocês me questionarem qual a etapa mais importante de um tratamento endodôntico, embora todos os professores falem e todas são importantes, não. Na minha opinião, a mais importante é o preparo biomecânico, a instrumentação e a irrigação. Porque é nessa etapa em que nós vamos promover uma limpeza eficiente. E aí, essa limpeza é a remoção da matéria orgânica e inorgânica. Nos casos de processos infecciosos presentes, a desestruturação do biofilme e a limpeza do biofilme microbiano, essa limpeza eficiente e completa não é só do canal radicular principal, mas do sistema de canais radiculares. Aí, no caso do canal principal ou dos canais principais, essa limpeza, desde que eu execute isso, nós vamos falar com vocês de forma eficiente, mecanicamente, ela é realizada com instrumento, promovendo paredes lisas e maior área de paredes tocadas em formato cônico. E, claro, que não adianta eu limpar bem o canal principal e não limpar a complexidade, que aí a complexidade, quem vai promover essa limpeza vai ser a irrigação, tanto na parte química como na sua parte física, que seria o método de irrigar, com métodos de agitação, com fluxo de irrigação mais eficiente, buscando trabalhar nessas áreas de complexidade que não são tocadas pelo instrumento, promovendo a limpeza e descontaminação dessas áreas. E hoje o conceito mudou bastante. Antes, Silder estipulava em 1974 o Clean and Shape, e hoje nós temos o Shaping for Cleaning. Então, eu preparo o canal e essa limpeza final é muito importante e corrobora de forma significantemente no sucesso de um tratamento. E para eu ter uma facilitação do irrigante chegar no terço apical, da medicação intracanal, eu conseguir preencher com hidroxicálcio todo aquele conduto e também depois ter um favorecimento de uma obturação, eu tenho que ter o preparo desse leito do canal principal muito bem executado. Então, dentro do preparo biomecânico do canal radicular, nós temos que atingir objetivos biológicos e objetivos mecânicos. Objetivos biológicos, principalmente limpeza, limpeza de todo o sistema de canais. Então, se vocês pegam essa imagem aqui histológica, isso é uma imagem de um trabalho do professor Gustavo Dedeus e do Paulo Garcia Filho, publicado no Oral Surgery de 2009, se vocês observarem, esse dente é do incisivo inferior, que foi preparado com um sistema mecanizado. Nesse estudo, ele comparou três sistemas mecanizados, Proteiper K3 e Hero 642. São sistemas mecanizados que cortam para a direita. Foi usado em rotação contínua. Está bem? Irrigando com hipoclorito a 5,25%. O que vocês olham? Onde o instrumento trabalhou, o canal está limpo. Certo? Agora, olhe as áreas de achatamento, tanto para palatino como para vestibular. Veja quanto tecido sobrou. Então, isso mostra que se eu preparar apenas um mecanizado ou manual, um instrumento manual e com uma irrigação convencional, principalmente com uma agulha de abertura frontal, eu vou deixar áreas de complexidade, achatamentos, anfractosidades do canal radicular sem limpeza. se isso é uma necro, aqui vai ficar resto de tecido infectado que não vai continuar agredindo e não vai permitir a reparação completa do periodontopical. Se isso for uma bio, a hora que eu obturar, o suprimento sanguíneo desse tecido vai estar prejudicado, vai ocorrer sua mortificação, mortificação. Essa mortificação vai gerar proteínas tóxicas que vão agredir os tecidos apicais e se ocorrer uma infiltração coronária ou se eu pecar na manutenção da cadeia séptica durante um preparo, esse tecido necrótico irá contaminar e aí esses micro-organismos vão crescer, agredir e levar ao fracasso do tratamento endodôntico. Era uma bio, depois de um período, a aparecer uma periodontite apical que vai mostrar que fracassei na realização do tratamento endodôntico. E os objetivos mecânicos é ampliar o canal apicalmente, mas dando uma conicidade a ele, mantendo sempre o instrumento no interior do canal radicular, respeitando ali os limites CDC. Às vezes, eu vou falar hoje, eu não gosto de ampliar forame, tenho as razões e vou mostrar um estudo que ampliar não limpa mais do que você manter o instrumento dentro do canal. Então, nós trabalhamos mecanicamente hoje fazendo uma patência com lima 10 e o preparo sempre dentro do canal dentinário. Então, Nabil, o objetivo Nabil é manter uma cadeia asséptica e limpar todo esse tecido para o par vivo que está circundado pelo canal dentinário. Então, Nabil, esse é o meu propósito. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a preocupação em limpeza que eu tenho na NECRO, eu tenho que ter na Nabil. O que varia na NECRO? Que eu tenho a infecção, que aí eu tenho que montar uma estratégia de limpeza e seja mais efetiva não só em limpar, como também descontaminar. E na Nabil, aí estratégias que proporcionam uma limpeza e, claro, que depois dando um caráter biológico. E ali, como eu falei, as áreas de complexidade são áreas de limpeza, áreas de difícil limpeza. Então, se eu só preparar mecanicamente ou manualmente irrigando só com uma agulha e seringa, dificilmente eu vou ter uma limpeza efetiva dessas áreas de complexidade. Certo? Dificilmente eu vou ter uma limpeza efetiva dessas áreas de complexidade, necessitando algo mais e, ao final, nós vamos montar, mostrar para vocês estratégias simples e eficientes para nós conseguirmos limpar essas áreas de complexidade. E, no caso de Necro, também pensar na anticepsia. Certo? Então, além de promover a limpeza, realizar uma descontaminação efetiva. Quando vocês iniciam um tratamento endodôntico de um dente com polpa mortificada e lesão perapical, vocês iniciam esse tratamento com uma população microbiana intracanal acima de 10 milhões de micro-organismos. Isso mesmo, 10 milhões de micro-organismos. Para que eu consiga êxito e que aquela lesão se cure, se repara, eu tenho que reduzir essa carga microbiana abaixo de 10 mil micro-organismos. Veja, sair de uma magnitude de 10 milhões de micro-organismos e montar uma estratégia antisséptica que eu consiga reduzir essa carga microbiana abaixo de 10 mil micro-organismos. É um desafio grande e quanto maior a complexidade anatômica, maior é esse desafio. Então, minha gente, uma dica, não caia em modinha de rede social, certo? Não caia em tratamento endodôntico de A a Z em sessão única, certo? Porque se essas pessoas fossem sérias e tivessem índices de sucessos altos com o que eles propõem, porque eles não escrevem um artigo com a casuística dele mostrando a taxa de sucesso, porque eles vendem uma coisa que é irreal e que leva a um prejuízo do sucesso e, consequentemente, quem sofre com isso é o paciente. Porque quando eu não curo a periodontite apical e se eu tenho mais do que dois focos de infecção naquele processo, naquela cavidade bucal, eu já começo a ter essas periodontites apicais, interferindo na saúde sistêmica do paciente, certo? Então, um paciente diabético pode ter dificuldade de controlar sua taxa de glicemia em decorrência de focos infecciosos na cavidade bucal, tá bom? O paciente pode ter o início de formação de placa de ateroma, claro que isso tem outros fatores envolvidos, ela é multifatorial, mas um fator que corrobora hoje e cientificamente provado é o que? Focos infecciosos na cavidade bucal. Então, por isso que tem alguns falando eu salvo o dente, não adianta só salvar o dente, não adianta eu deixar esse dente salvo com, entre aspas, uma doença ali dentro da cavidade bucal. Eu tenho que salvar o dente e reparar a periodontite apical. Certo? Então, montem estratégia, não tenham pressa. A pressa na endodontia é inimiga da perfeição. Entendam isso, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, vejam esse corte isto microbiológico, né? Num trabalho do professor Ricuti Siqueira de 2010, que eu tenho dois canais e olha esse ischmo, o que é toda essa área escura aqui? Isso é infecção, é biofilme microbiano. Então, não adianta eu preparar bem esses dois condutos e obturar bem se eu não limpar essa área. Eu vou estar fadado ao fracasso do tratamento. Se tem uma lesão, ela pode até diminuir de tamanho, mas não vai reparar completo, porque eu não consegui reduzir aquela carga microbiana abaixo de 10 mil microorganismos. E tem um detalhe maior, certo? Se esse paciente tiver alguma alteração que influencia no seu sistema imunológico, é um paciente imunocomprometido. Consequentemente, a redução dessa carga microbiana não tem que ser abaixo de 10 mil, às vezes vai ter que ser abaixo de 5 mil micro-organismos. Entenderam? Então, por isso, uma dica aí para quem está formando, aprenda, você não trata o canal, você trata o paciente, aborde o paciente numa visão macro, no seu todo, analise uma boa anamnese e monte a estratégia, certo? É um paciente diabético, é um paciente que às vezes eu tenho que trocar mais curativo, para ter uma descontaminação mais efetiva, do que um paciente saudável, que às vezes uma única troca e alturação, eu consigo essa taxa de sucesso. Então, isso que vocês têm que ter em mente e aprendam que vocês são odontologistas, ou futuros odontologistas, que não tratam a dente, mas sim promove saúde no paciente. E vejam essa imagem em microscopia com focal, então eu tenho aqui uma parede de um canal radicular, aqui seus tubos dentinares, todo esse laranja dentro do tubo é infecção, e aqui aderido a essa parede eu tenho o biofilme microbiano, tá bem? Imagine se eu não limpar esse biofilme, eu posso até matar o micro-organismo aqui, mas se eu não limpar essa matéria orgânica, essa matéria orgânica aqui vai impedir que, primeiro, que o curativo entre dentro do tubo e descontamine a dentina. Também vai impedir que o cimento obturador depois penetre e cele esses canalículos dentinários e a obturação tem uma aderência da parede do canal, certo? Então eu vou ter um prejuízo na descontaminação e na obturação quando eu não limpo esse biofilme. Por isso que não adianta eu ter alguma solução, alguma substância que só mate o biofilme e não dissolva ele e não limpe, porque eu tenho que destruir o micro-organismo e eu tenho que limpar esse biofilme para que eu tenha uma condição como essa da direita do monitor de vocês. Em que foi limpo aquele biofilme, a obturação está aderida à parede do canal e esse vermelho aqui dentro dos tubos é o cimento obturador que penetrou dentro do tubo dentinado. Então, na endodontia eu falo que a pessoa que faz endodontia ela tem que ser aquela pessoa que tem um toque de limpeza. Já viu aquela pessoa que vê uma sujeirinha e já pega o pano ali com álcool e vai limpar? Endodontista tem que ser isso, porque o sucesso, a maior taxa de sucesso está relacionado com a eficiência na limpeza e, claro, também na descontaminação, mas, principalmente, atingir essa excelência na limpeza. Está bem? E, claro, que isso já se inicia desde a exploração do canal. Então, tem que selecionar o instrumento. Então, veja aqui que está fazendo uma exploração com uma lima 20 num canal com curvatura. Então, veja o que está ocorrendo nesse vídeo. Está ocorrendo um desvio. Está ocorrendo um desvio. O instrumento está começando a trabalhar mais contra a parede externa do canal radicular. Está trabalhando mais contra a parede externa do canal radicular. Está bem? Olha lá. Contra a parede externa do canal radicular. E, veja que, à medida que vai ocorrer no desvio, essa parede superior não está sendo tocada. se ela não está sendo tocada, ela não está sendo limpa. Certo? Ela não está sendo limpa. E, quando eu não limpo, vai ficar resto de tecido. Se for maneco, infecção, biofilme, aí a obturação vai estar desviada e essa área contaminada, o microorganismo liberando seus subprodutos e componentes a sua estrutura para a região perapical, mantendo aquela lesão e não deixando a reparação. Certo? Não deixando. Então, nesse editorial sobre treinamento ou educação, aqui tem dois pontos importantes. As habilidades de planejamento de diagnóstico e tratamento levam muito tempo para aprender. E o diagnóstico errado leva, muitas vezes, a tratamentos necessários. Então, primeira coisa, e hoje eu vejo muito as pessoas preocupadas de como fazer, é, primeira coisa, vocês saberem o porquê fazer e quando fazer. Diagnóstico. Certo? Diagnóstico. Então, primeira coisa é desenvolver competência. O como fazer o treinamento, vocês vão adquirir habilidade, mas não adianta eu ter habilidade e não ter competência. Eu vou diagnosticar errado, eu vou indicar o tratamento incorreto e, consequentemente, certo? Vai levar ao fracasso. Então, o que é importante? Uma conexão entre o conhecimento científico e prática clínica. Certo? Esse é o diferencial, por exemplo, entre um mestre de obra e um engenheiro. Certo? Então, se eu só saber como fazer e não porquê fazer, a razão e quando indicar, eu vou ser um técnico entre aspas e saúde bucal e não vou ser um cirurgião dentista ou um promotor de saúde. Então, entendam isso. Certo? Tenham isso na vida de vocês. trabalhem, estudem. Certo? Diagnóstico, aprender a diagnosticar é conhecimento que se adquire estudando, é experiência clínica com o tempo, tá bem? Experiência clínica com o tempo e usar de recursos, usar, usar de recursos eficientes, tá? Eficientes, eficientes para aprimorar o diagnóstico. Certo? Hoje temos recursos como a tomografia computadorizada, que nos leva a uma precisão maior do diagnóstico imaginológico, né? Onde os alunos ou os profissionais mais erram, certo? Então, nesse artigo aqui de erros de procedimento comparando limas de aço inoxidável e instrumentos de níquel titânio em estudantes de graduação, veja que a maior ocorrência é na fratura e no transporte de canal, tá? Principalmente, um porcentagem. Veja que perfuração é mais baixa, certo? É mais baixa, mas principalmente na fratura e transporte de canal. Então, quando eu trabalho com instrumentos rígidos, vai promover um desvio, que se eu for acentuando, aí eu posso levar aquela perfuração radicular. Ou, às vezes, eu estou no comprimento correto, entretanto, eu não pré-curvo o instrumento ou não uso instrumentos de níquel titânio flexível, esse instrumento, a partir da lima 20, começa a trabalhar mais na parede externa da curvatura e começa a promover o desvio e veja, deixando essa parede aqui, não tocada e não limpa e com contato direto com o forame apical. Então, os instrumentos de aço inoxidável são muito rígidos, muito rígidos. Aqui, em Mouru, eu aboli, os alunos só compram instrumentos de aço para a glide patch de a lima 8, 10 e 15. A partir da 15, eles preparam um manual de níquel titânio ou mecanizado de níquel titânio. Certo? Com as duas frentes. Mas aí, muita gente fala, mas ele vai trabalhar numa prefeitura. Gente, a prefeitura hoje não precisa ter motor, compra instrumentos, tem instrumentos de níquel titânio com conicidade que você trabalha como mecanizado e com segurança. Então, as ferramentas mudaram. Certo? Eu tenho recursos hoje que nos permite trabalhar em canais curvos até em diâmetros maiores. Evitando o quê? Degrau. E quando eu crio um degrau, um caso que eu resolveria entre aspas em duas sessões, às vezes vai demandar três, quatro sessões para eu tentar reencontrar o trajeto do canal e se reencontrar. Porque quando eu não reencontro o trajeto, eu vou obturar até o degrau e vai ficar grande extensão ali sem obturação. então vejo aqui o que um instrumento de aço inoxidável promove no canal curvo. Então, as mais finas vão acompanhando. À medida que eu vou aumentando o diâmetro, olha ali o desvio que está ocorrendo. então vejam e aí vai desviando, vai formando o degrau e já inicia-se o desvio. Veja o desvio que está ocorrendo veja o desvio que está ocorrendo e aí promovendo esse fator. Está bem? Então, casos como esse que com aço inoxidável ou o desvio e o degrau então nós vamos ter que perder tempo mais uma ou duas sessões às vezes para tentar reencontrar esse trajeto. Então, criação de falsos canais é quando eu desvio e insisto nesse desvio que eu começo a criar um falso canal que se eu eu pegar e continuar forçando aquele falso canal eu posso chegar a uma perfuração. Então, vejam aqui que criou um falso canal mas se conseguiu retomar o trajeto e obturar no limite correto às vezes isso não é possível. Então, veja nesse também canino veja que era um canino aparentemente reto mas às vezes falha na abertura e uso de instrumentos calibrosos de aço e forçando levou a criação de um falso canal. E às vezes se eu insistir nesse falso canal vai ocorrer a perfuração. Então, veja era um falso canal foi forçado até que perfurou. E aí para retomar essa luz ou um canal atrésico às vezes vai ser difícil de retomar fazendo com que eu tenha que obturar muito aquém ficando áreas ali sem descontaminar e sem empar aumentando a chance de fracasso. Então, vejam aqui que foi criado um falso canal aqui ainda conseguiu retomar e aqui a obturação correta e veja o cimento saindo naquele falso canal. Então, veja esse caso aqui era um caso que desviou olha ali o falso canal e ainda conseguiu se retomar aqui a luz. Mas isso demora demanda tempo. Era um caso que se eu tivesse com um instrumento flexível de aço inoxidável ali em pouco tempo eu resolveria. E aqui veja o desvio que ocorreu. Veja esse outro caso também ocorreu uma perfuração um desvio aqui olha lá falso canal e aí conseguiu se retomar e aí conseguiu obturar e aquele falso canal foi preenchido com cimento. São erros que podem ser evitados desde que eu trabalhe com instrumento flexível. Mas para isso eu preciso motor preciso níquel titânio então para evitar e trabalhar em canais às vezes com pseudo baioneta canais com curvatura eu preciso ter um motor na mão então se eu for trabalhar ali quem gosta de trabalhar zero até uma 25 para não levar essa deformação de forame como ocorreu será que eu preciso do motor então para evitar esses erros aqui de desvio perfuração ou às vezes uso de gates que hoje é outro fator que a gente também evita o seu uso principalmente em canais achatados o que podem levar a esse tipo de acidente um rasgo daquela perfuração como ocorreu nesse caso veja que foi um caso que tinha um rasgo e olha a lesão de furca que se estabeleceu então aqui veja o dente foi extraído olha aqui devido a um rasgo tinha uma lesão de furca e veja ali o que aconteceu entendeu e isso leva às vezes a taxas de fracasso mais alto né e esse trabalho do estrela o professor Carlos Estrela lá de Goiânia ele pegou 1425 dentes e que tinha um tratamento endodôntico e analisou a presença de lesão sob diferentes recursos imaginológicos então eles pegaram analisaram as imagens dos dentes do paciente na panorâmica na radiografia perapical e na tomografia conibim então se vocês só for avaliar um dente tratado endodonticamente e for avaliar a taxa de sucesso né a taxa de sucesso na radiografia panorâmica veja que foi detectado lesão só em 251 se você fizer uma porcentagem aqui dá praticamente de sucesso 80% de sucesso se eu for avaliar pela perapical veja a taxa de sucesso cai isso aqui já cai para 60% então quando ele pegou as mesmas imagens dos dentes agora na tomografia conibim essa taxa de sucesso caiu para 37% ou seja 63% de fracasso a nossa endodontia falha tanto assim pode falhar se eu não realizar corretamente certo se eu não montar uma estratégia efetiva baseada na evidência científica certo e aquele fator quando você for avaliar um dente tratado endodonticamente se o paciente tiver condição peça um exame tomográfico que vocês vão conseguir um diagnóstico patológico e também um diagnóstico anatômico mais preciso e um dos fatores que refletem muito na taxa de fracasso são canais perdidos são canais perdidos canais que não foram tratados principalmente molares superiores o quarto canal do molar superior então eu tenho que conseguir isso só que foi feito por aluno de graduação canais com curvatura respeitando o trajeto e se mantendo o limite correto vejam aqui feito por alunos de graduação certo veja ali respeitando a curvatura e mantendo o trajeto então nós sofremos uma grande revolução não só com relação a mecanização mas principalmente essa revolução se deve a liga de níquel titânio e suas variáveis em termos de tratamento térmico que foi aprimorando sua flexibilidade melhorando sua flexibilidade e principalmente aumentando a segurança tá bem se eu pegar vocês aí do quarto ano ou um clínico geral que não faz uma endodontia de rotina e der um molar curvo e dar um instrumento manual de aço inoxidável eu acho que 80 ou até mais 90% de vocês vão desviar o trajeto ou às vezes até perfurar se eu pegar e der um instrumento manual de níquel titânio 100% vai conseguir trabalhar mantendo esse trajeto do canal e fazendo uma endodontia adequada então nós temos novas resoluções novos recursos e poder trabalhar veja num molar como esse com essa curva até um diâmetro 50 então vejam vermelho é a área não tocada verde é a área tocada então veja que apicalmente quase eu não tenho vermelho esse dente foi trabalhado até uma lima 50 01 da IS e tocou praticamente quase 80 90% da parede na região apical aí você fala mas tem muito vermelho aqui na cervical cervical em média da maioria dos canais eles são achatados então eu tenho áreas polares então não adianta eu ir até uma conicidade 10 20 que não vai tocar eu tenho que procurar tocar essas áreas com outro recurso que nós vamos mostrar para vocês veja esse dente foi primeiro preparado com 25 então onde vocês veem em vermelho é a área que o instrumento não tocou a parede do canal então veja aqui o 2506 olha aqui a área não tocada olha a quantidade na hora que foi para um diâmetro 40 veja que diminuiu o vermelho então aqui eu tinha o que em torno de 30 40% de parede não tocada na região apical aqui já caiu para uns 30% 25% e aqui já caiu drasticamente praticamente às vezes para 10% só de parede não tocada simplesmente só aumentando o diâmetro não precisando usar conicidades grandes no diâmetro maior e eu gosto muito dessa imagem que é de um teste piloto de um trabalho que nós finalizamos aqui com o professor Bruno Cavenago lá de Curitiba que foi docente aí também na FUNEC o professor Bruno Cavenago ele orientou uma dissertação lá de mestrado que ele veio trabalhar nós trabalhamos com um canal em desafio em S com diâmetros maiores e aqui foi um piloto só que com uma lima mecanizada de níquel titânio com tratamento térmico mostrando ali que quanto mais ampliar eu posso ampliar que esse preparo mantém centralizado porque as ligas tratadas são mais flexíveis quanto mais centralizado o preparo mais toca a parede agora olha interessante olha a complexidade que eu tinha lá no ápice inicial aí ele foi com a 20-04 veja virou dois canais e um pequeno ístimo foi com a 25-04 pequeno ístimo ali presente foi com a 30-04 um pequeno ístimo presente na hora que passou a 40 veja englobou toda a anatomia apical certo? toda então aqui eu vou ter atingido nos canais principais e até na complexidade uma excelência uma excelência uma excelência na eficiência da limpeza certo? então mostro quanto mais eu dilatar apicalmente mais eficiente eu vou ser na limpeza mecânica e a literatura mostra isso em vitro esse trabalho do Valmir Fornari que foi orientado pelo professor Manuel Souza Neto de Ribeirão Preto eles analisaram histologicamente em canais mesiovestibular de molar superior em raiz mesiovestibular de molar superior a redução de debris tessiduais e a porcentagem de área não instrumentada quando em função do diâmetro de dilatação e eles mostraram que eu reduzo significantemente essa porcentagem de área não instrumentada ou seja eu aumento a área de toque desse instrumento na região apical e diminuo a quantidade de debris tessiduais aqui significantemente quando eu vou num diâmetro 40 ou mais certo esse é um trabalho nosso que foi publicado esse ano no Journal of Endodontics agora de setembro de 2021 que nesse trabalho nós usamos três protocolos de instrumentação porque tem algumas correntes que falam que você e com o 2506 mais um milímetro você limpa mais certo aí nesse trabalho nós fizemos o seguinte desafio primeiro um grupo nós trabalhamos com a lima 2506 instrumentando um milímetro além do comprimento real do dente o outro grupo nós trabalhamos com a 3505 no comprimento real do dente e o outro grupo nós fizemos só a patência do forame com a lima 10 e fomos até a 5001 sempre um milímetro aquém do comprimento real do dente certo do comprimento real do dente aí vem porcentagem de aumento de volume do canal no terço apical principalmente veja que quem aumentou significantemente maior porcentagem o volume foi aquele protocolo que eu só fiz a patência com a lima 10 e ampliei até uma 5001 no comprimento real de trabalho e quem deixou menor porcentagem de área tocada no ápice ou seja aqui ficou só 18% de área não tocada enquanto dos outros dois grupos ficou 43% quando eu fui a mais um e 53% quando eu fui um 3505 a zero certo quem deixou menor porcentagem de parede não tocada foi aquele protocolo certo em que eu só fiz a patência com a lima 10 e 15 e ampliei até a 5001 então não precisa arrombar forama e não precisa chegar a zero para ser eficiente na limpeza trabalha menos um mas aumente o diâmetro apical certo aumento o diâmetro apical então a literatura mostra que a maior ampliação apical no comprimento real de trabalho está relacionada com a melhor reparação em dentes com polpa mortificada e esse estudo mostrou que um estudo clínico radiográfico que quando se faz só patente com a lima 10 e se amplia mais vai aumentando a taxa de sucesso então veja que aqui quando se ampliou com a 3006 no real de trabalho se teve uma taxa de sucesso 96% vale ressaltar que nesse trabalho usou medicação intracanal certo então para mim é um fator diferencial o uso da medicação intracanal e esse ampliar muito não vai enfraquecer a estrutura então esse foi o pós-doc do professor Arnaldo docente de vocês uma pessoa muito querida por nós aqui o professor Arnaldo certo na sua na sua no seu projeto de pós-doutorado que ele desenvolveu conosco aqui nós trabalhamos com dois diâmpicos 25 e 40 com sistema M2 e o reciproc certo e vimos área tocada ampliação apical e também enfraquecimento da estrutura na região cervical o que nós observamos nesse trabalho que eu ido 25 para 40 ainda usamos 40 06 que não precisa isso hoje eu tenho instrumentos de baixa conicidade inclusive manual que vai ser mais conservador ainda na cervical mas quando passou de 25 para 40 só aumentou em 8% o desgaste da parede de furca em todos os dentes a espessura dentinária após o uso do 40 06 estavam acima de meio milímetro na região cervical para você ter o enfraquecimento dessa estrutura essa espessura tem que ser menor que 0,3 então ampliar mais certo apicalmente e com diâmpicos maiores não vai enfraquecer essa estrutura na região apical eu tenho segurança e isso é possível hoje com o níquel titânio com o instrumento de níquel titânio então isso é possível hoje com o instrumento de níquel titânio só que eu sempre falo os instrumentos evoluíram mas a cabeça de muitas pessoas não tá bem nunca foi dado tanta oportunidade de eu poder chegar com diâmetro 35 40 ou às vezes até 50 num canal curvo como eu tenho hoje e fazer isso e com segurança tá com segurança e o níquel titânio ele foi primeiro introduzido na odontologia pela ortodontia os fios né de níquel titânio para movimentação dentária ele surgiu né para a endodontia nesse trabalho de é Waller Brankley Gersten publicado no Journal of Endodontics de 1988 que eles prepararam molares curvos com instrumento manual fabricado com liga de níquel titânio e demonstraram grande segurança e efetividade e porque o níquel titânio ele é melhor por dois motivos alta flexibilidade o níquel titânio convencional é duas vezes mais flexível que o aço inoxidável então eles têm ele apresenta um limite de elasticidade maior certo então ele suporta a extensão de deformação elástica é maior né enquanto que a deformação plástica eu preciso de muita tensão para levar já no aço inoxidável uma única angulação aqui que eu faço nesse aço inoxidável eu já deformo plasticamente esse instrumento enquanto com o níquel titânio para eu deformar plasticamente eu tenho que fazer várias angulações várias angulações em 90 graus para esse instrumento ficar curvo para se ter uma deformação plástica tá bem e as ligas evoluíram elas evoluíram e alguns fatores são importantes né para eu ter uma flexibilidade maior e segurança o tipo de liga de níquel titânio com tratamento térmico hoje ligas CM ou M wire para CM são ligas mais flexíveis porque tem na sua estrutura uma composição molecular mais de fase R e martensítica já no níquel titânio convencional ele trabalha 100% em austenística que é mais rígido tem modo de elasticidade maior enquanto que a fase R martensítica tem modo de elasticidade menor então consequentemente é mais flexível outro fator que interfere é núcleo do instrumento e secção transversal e outro fator conicidade e diâmetro principalmente a conicidade é um fator que interfere mais na flexibilidade do instrumento mas vejam esse molar olha um canal angulado e foi preparado até o instrumento 3504 certo 3504 coisa que se eu fizesse isso com aço inoxidável mesmo uma 3502 conicidade 0,2 possivelmente teria desviado ou perfurado essa raiz então hoje eu consigo fazer isso com maior segurança né então e dentro hoje do manual também surgiu instrumentos com cinemática de fácil e rápida curva de aprendizado mas professor já tem limas de níquel titânio no mercado tem o primeiro que surgiu com esse propósito era o protaper manual que era uma liga de níquel titânio convencional então mais rígida e o protaper uma das desvantagens dele é ter núcleo cônico aí depois vieram duas limas tratadas termicamente a lima da Isia Prodesign M e depois a SMF da MK Life e mais recentemente num projeto da universidade com a empresa nosso aqui com a Isi nós trabalhamos numa lima manual que favoreceu mais a curva de aprendizado porque qual a desvantagem dessas anteriores que eu falei Prodesign M SMF e a a o próprio ProT que quando você entra com o instrumento você não consegue fazer uma rotação contínua de imediato observe como a lima trava na parede eu tenho que ficar oscilando para ir liberá-la aí a hora que eu sinto que ela está livre é que eu vou fazer a rotação completa e olha a dificuldade em avançar em direção ao ápice com esse instrumento A que é um daqueles anteriores que eu falei certo então veja a dificuldade ali ó tem que ficar oscilando certo até ela ficar livre para tentar fazer a rotação contínua e avançar tá bem então essa é uma dificuldade que nós temos né com esse sistema olha ali ó vai se estiver cronometrando veja o tempo que está demandando para tentar chegar lá um milímetro que seria o comprimento real veja com a nova lima M de cara já rotação então é só girar no sentido horário e olha como ela avança mais rapidamente certo mais rapidamente então uma curva de aprendizado mais fácil então não preciso chegar e falar ó vocês tem que pôr lima ficar oscilando horário anti-horário certo e aí a hora que estiver solta você faz a rotação completa veja que lá no outro eu comecei o vídeo depois já estou irrigando né enquanto que essa aqui não ainda nem cheguei lá no comprimento olha como chega fácil esse instrumento a ponta não prende é enquanto que o outro a ponta prende por isso que eu tenho que ficar oscilando então é uma grande revolução que nós conseguimos trabalhar certo olha ali ó simplesmente só girar veja só girar com o instrumento olha lá só rotação contínua só girar no sentido oral no sentido horário com o instrumento então acompanha facilmente as curvas dos canais radiculares né então eu tenho uma facilidade de acompanhar porque ela é níquel titânio tratado termicamente então eu não tenho motor estou formando né e está aparecendo caso de endodontia ou eu sou clínico geral tem uns casos de endo aí eu quero fazer essas endo tá bem claro que tem casos muito complexos que é alçada de especialista mas tem casos mais simples um molar com curvatura mais leve às vezes laterais curvos pré-molares eu quero fazer isso com segurança com facilidade com uma curva de aprendizado então o recurso que nós temos hoje são as limas M da Easy as limas M tá ela é ela tem como vantagens principais uma variabilidade grande de instrumentos tem orifice shapers que descarta o uso da Gates Glidden certo e favorece também trabalhar em canais amplos porque tem diâmetros maiores então a nova Lima M eu tenho na conicidade 03 e 05 tendo ali primeiro na conicidade 03 e 05 da 15 a 40 que são vendidas em blisters então eu tenho um blister de 15 a 40 03 um blister de 15 a 40 05 aí se eu gosto de um preparo mais cônico certo uso a 05 se eu sou mais conservador gosto de uma área cervical mais fininha uso a 03 eu gosto mais de trabalhar a 05 mas às vezes se é um canal mais curvo a 03 tem menos massa metálica menos cônico oferece maior segurança pode ter as duas opções em função o que eu mostrei aqui em função da anatomia eu tenho opções eu não estou engessado numa sequência que eu tenho em qualquer anatomia só trabalhar naquela sequência aqui eu tenho variabilidade maior que dá para eu montar uma sequência de instrumentação em função da anatomia certo é um instrumento fácil de identificar então vocês estão vendo aqui no seu cabo tarja aí a cor da tarja diz o diâmetro né o branco é 15 amarelo 20 vermelho 25 seguindo aquela normatização da ISO e acima aqui atrás do cabo está escrito a conicidade se ela é 05 ou 03 certo então aqui eu teria uma 15 está branco 05 aqui uma branca 15 03 tá bem e eu tenho de preparo 03 e 05 e tenho 08 e 10 que são os orifícios shaper certo então olha lá 15 03 certo olha lá branco aqui a característica dela veja uma guia segura arredondada sem ângulo de transição esse é um dos fatores que a ponta não prende ângulo helicoidal baixo que funciona como um alargador certo então aqui a 15 05 a 20 03 20 05 e aí tem as várias numerações a 25 mostrando com as mesmas características a 30 03 05 35 03 05 40 03 40 05 certo e eu tenho diâmetros maiores então se eu tenho um incisivo superior para fazer veja que eu tenho do diâmetro 50 60 e 70 com taper 03 e 05 em ambos então é um incisivo lateral curvo eu posso finalizar com uma 50 ou às vezes 60 03 é um incisivo central mais reto com curvatura suave eu posso ir até a 70 05 certo então claro que eu não preciso passar toda aquela sequência às vezes com 3 4 instrumentos nós conseguimos preparar e os orifices shaper para trabalhar no terço médio terço cervical e início de terço médio então eu entro após localizar o canal eu vou mostrar a sequência técnica aqui usada em molar que a gente propõe então eu vou localizar fazer o glide path desse canal e aí depois eu já vou para o preparo cervical com os orifices shapers tá bem que aí também são seguros a guia arredondada sem ângulo de transição lâminas espaçadas né tanto o 1510 que é de 17 milímetros como o 158 que é 19 são mais curtos para trabalhar nessa região cervical grande diferencial desse instrumento ponta arredondada sem ângulo de transição ângulo suave que faz que é uma ponta parecida com a ponta tipo ruane né sem esse ângulo de transição veja que esse é o ângulo de transição numa lima K ele é vivo veja nessa lima ele é arredondado então a lima K quando eu giro ela dentro do canal esse ângulo de transição prende a dentina a ponta prende aí eu continuo girando distorço o instrumento até que fratura como esses instrumentos não tem ângulo de transição certo aponta num prende vocês viram naquele vídeo ela girando né e trabalhando ali passivelmente e favorece tá e favorece eu trabalhar né nessas curvaturas aqui certo nessas curvaturas acentuadas de forma efetiva então veja aqui que se ampliou aqui foi ampliado até um diâmetro maior e se manteve o trajeto do canal então permite eu fazer acompanhar e trabalhar curvaturas favorecendo outra forma é o seu ângulo helicoidal baixo mais próximo de um alargador tá com ângulo helicoidal ali em torno de 32 graus da lâmina em relação ao longo eixo tem quadrieres então tem uma efetividade de corte certo com ângulo bem positivo de corte que permite essa essa secção quadrangular alta resistência à torção então gira melhor e essa quadrieres com ângulo de ataque positivo favorece o instrumento ter uma efetividade grande de corte né como é a sequência de preparo no molar no molar então vocês vão realizar a abertura coronária né o acesso coronário aquele molar vão localizar esses os canais desses molares para localização dos canais lima tipo K de 21 milímetros é melhor tá lima tipo K de 21 milímetros é molar é melhor então com uma lima tipo K de 21 milímetros eu vou localizar os canais posso entrar inicialmente como essa lima tipo K10 até terço médio de 21 é melhor para exploração a professor estudante mede 25 tudo bem entra primeiro K21 que ela é mais resistente ao dobramento então consegue avançar melhor dentro do canal então avança com esse instrumento e aí depois né vocês pegam e para descer mais apicalmente pega uma lima mais comprida de 25 que aí ela já vai entrar 21 vai ter um apoio parietal maior vai dobrar menos vai conseguir avançar então o primeiro passo após a abertura é localizar e fazer o glide patch o que é o glide patch vocês vão pegar medir a imagem do dente na radiografia inicial naquela radiografia de diagnóstico e subtrair um milímetro e vocês vão descer com uma lima 10 se ela não estiver avançando vai até a resistência a 8 até chegar no comprimento de trabalho professor a lima que chegou lá no comprimento de trabalho foi a 6 no provisório de trabalho foi a 6 ou seja daquele um milímetro a menos do aparente foi a 6 que chegou tudo bem chegou a 6 amplia com ela desce com a 8 e desce com a 10 quando eu chegar até a 10 nesse um milímetro a menos do comprimento aparente do dente eu encerro a etapa de glide patch então glide patch é quando eu chego na região apical ou seja um milímetro a menos do comprimento aparente do dente até um instrumento 10 claro que eu não desço de uma vez então como eu falei eu desço com a 10 aqui primeiro nos 16 trabalho era e rigo tento avançar com ela apicalmente se ela não estiver avançando pega a 8 e assim vai às vezes tem casos que ela vai se ela estiver indo não vai de uma vez vai por terços para ir irrigando e descontaminando fez o glide patch eu vou entrar com o 1510 o primeiro orifice shaper de 17 milímetros em dois terços do comprimento aparente do dente então se eu medir ali o comprimento aparente do dente ele deu 21 milímetros é dois terços de 21 é 14 então eu vou descer primeiro com orifice shaper 1510 a 14 e com 158 normalmente nós descemos dois milímetros a mais que eu trabalhei com 1510 vai dar em torno ali de uns quatro milímetros a menos do comprimento aparente do dente certo então eu desci aqui a 14 desse com esse a 16 17 milímetros trabalhando girando feito esse preparo cervical é que eu vou fazer a odontometria ou radiográfica pelo método de Ingle ou com localizador foraminal localizador foraminal tem que ser usado sempre 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 após o preparo cervical tá bem fiz essa ampliação cervical com 15 10 e com 15 8 faço a odontometria aí estipulei agora o comprimento real do dente um a menos real de trabalho tô diante de um dente com polpa morta eu vou tentar descer com a 10 no real do dente fazendo a patência passando um milímetro além do forame então normalmente em vez de ir no real do dente a gente tenta ir no real do dente mais um com a lima 10 se é mil nós vamos no real de trabalho ah professor não lesa o coto não até tem o trabalho a dissertação de mestrado do professor Arnaldo que ele fez com o professor Roland o professor Arnaldo aí em que ele fez em mil patência ou não tá e quando se fez a patência em mil se teve um prejuízo no processo de reparo certo então nós somos da filosofia e nós respeitamos o coto periodontal apical então nós vamos um milímetro a quem tá se for bio se for necro vai um milímetro além com a lima 10 fazendo a patência fiz isso aí eu vou no comprimento real do dente posso ir com uma 1503 certo ali ajudar na limpeza do forame depois da 20 a 40 0,3 ou 0,5 tudo no comprimento real de trabalho então essa é uma técnica para canais de diâmetro intermediário e atrésico quais canais incisivo inferior pré-molares mesiais molares inferiores distal de molar inferior mesial palatina claro que tem palatina de pacientes mais jovens que eu posso alargar normalmente se é um dente anterior nós usamos mais a 35 e 40 e a 50 60 70 0,3 ou 0,5 para esse preparo então em anterior usa mais os calibres maiores no preparo não necessitando usar esses diâmetros mais finos anterior superior que eu falo tá bem e o Olif Shaper nós usamos também tá bom então aqui só para vocês verem essa sequência de preparo ali que eu mostrei para vocês completamente num bloco de acrílico então um bloco com curvatura então primeiro lá fazendo o glide patch que seria explorar inicialmente com uma lima K chegar até uma lima 10 1 milímetro a menos do aparente do dente certo então chegou lá agora vai irrigar então vejo aqui irrigando com uma agulha de abertura lateral mas poderia ser frontal isso aí depois nós vamos discutir um pouco mais na parte de irrigação então indo agora com o Olif Shaper aqui nós só passamos o 1510 mas poderia passar o 158 também e praticamente eu já chego no terço apical quando eu passo os dois certo mas olha ali como eu giro a ponta não trava eu quero que vocês observem isso nesse vídeo certo então não precisa oscilar já entra rotacionando já entra girando com o instrumento então é um instrumento de fácil manipulação de curva de aprendizado muito fácil certo de curva de aprendizado muito fácil então vocês vão irrigar fiz isso aí nesse momento faria odontometria e desceria com a lima 10 ou no real de trabalho em mil ou fazendo a patência se fosse um maneco então olha lá voltando agora a lima manual a 10 certo e aí depois já vai com a 1503 então vejam como ela chegou fácil ali após 1503 vou e rigo vamos com a 2003 senta lá rotacionando com ela olha como ela chega fácil é só girar só rotacionar e rigo 2503 então vejam como ela desce fácil o instrumento só rotacionar no sentido horário aí vamos passar a 3003 agora e riga sempre a cada troca de instrumento e rigue com 5ml de hipoclorito de sódio se eu quero uma excelência na limpeza tem que ser isso hipoclorito é barato nós vamos discutir daqui a pouco sobre isso vamos com a 3003 então vejam ali olha como ela avança fácil você gira você vê o instrumento progredindo dentro do canal certo vocês observam o instrumento progredindo facilmente dentro do conduto então vamos irrigar com e vamos agora com a 3503 poderia parar na 35 nesse caso nós somos até a 40 então vejam ali 35 avançando facilmente chegou a 35 lá no comprimento de trabalho veja como mantém o trajeto um instrumento que trabalha centralizado tá bem vamos irrigar e vamos trabalhar agora com o instrumento 40 lá no real de trabalho olha como ele desce facilmente então chegou veja num bloco curvo uma curvatura aí de uns 25 a 30 graus se trabalhou de forma simples eficiente e sem motor manualmente fazendo um movimento como se fosse rotatório um movimento rotatório com o motor está pronto o preparo aí é só assentar o cone temos cones de iconicidade 0305 hoje a ise também fabrica mas tem da tanare também que aí é simplesmente nós colocarmos o cone vai colocar medicação da sequência fazer os protocolos de irrigação final nós vamos comentar daqui a pouco mas normalmente a maioria dos condutos que nós temos na cavidade bucal na área média e cervical são achatados então tem essas áreas polares e que eu quero mostrar aqui não adianta você ampliar muito ou conicidade muito grande que essas áreas polares você só vai enfraquecer a parede mesial e distal e não vai tocar a parede vestibular e lingual não vai tocar a parede vestibular e lingual aí se eu quero a maximização terminei o preparo com a Lima M tenho ultrassom no consultório quase todo mundo tem que usa para raspagem e tal e como eu falei hoje é você compra ali ultrassom no mercado livre por dois mil reais em dez vezes a duzentão por mês você tem um ultrassom em mão que dá para você trabalhar e com o ultrassom nós vamos usá-lo um dos propósitos é tocar essas áreas polares na região média e cervical aí a 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 porém o achatado é de 025 para trabalhar em canais mais achatados como incisivos inferiores que é justamente para tocar essas áreas polares então vejam esse pré e foi preparado até1 de âmbito 50 E olha que no terço médio cervical não tocou as áreas colares. Então, num pré como esse, eu uso a Clear Sonic e vou trabalhando. Primeiro sem irrigação, posso tocar, depois para limpar, jogo a irrigação. Jogo a água do canção, a água destilada, eu posso imundar, deixar imundado o focolito. E aí, depois que eu passar um pouco, renovo o focolito, vou lá, toco mais as áreas colares. Vejam ali como vai tocar. Eu trabalho só tocar nas áreas colares. No terço médio cervical, aficial 20, aquele preparo 50, tocou bem. Certo? Tocou bem. Estou ali exercendo o toque nessas áreas colares. Então, tem um preparo manual e um traçom. Se eu tenho motor, eu faço isso. Eu preparo o mecanizado e agrego o traçom. E num trabalho desenvolvido aqui pela nossa equipe, uma dissertação de mestrado orientada pelo professor Rodrigo Vivã, nós trabalhamos com essa ponta. Esse trabalho saiu publicado no Brasilia, a Oral Research. Nós trabalhamos com ela tanto em tratamento, como depois em retratamento. Em tratamento, veja, tivemos três grupos. ProDesign e Logique da ISI. Certo? 2505. Aí passava a Flat e a Clear. Depois finalizava com a 4001. Depois, o outro grupo fazia a ultrassom antes e preparava mecanizado depois. Certo? E o grupo 3 só prepara o mecanizado sem o uso do ultrassom. Aqui ainda usou a Clear. Se tivesse usado a Flat, foi incisivo inferior, seria melhor ainda. Mas quando se instrumentou antes, mecanizado, aí no caso pode ser manual, e finalizou com a ponta do ultrassom, veja que tocou 89% das paredes. Certo? Então, ficou só 11% de parede não tocada no incisivo inferior. Quando eu faço só um preparo mecanizado e não agrego, seria aquele caso que eu mostrei lá, aquelas imagens histológicas do trabalho do professor Gustavo Dedeus e do Paulo Garcia Filho. Então, se eu pego o incisivo inferior e só preparo ele, ou manual ou mecanizado, ele vai tocar só 45% das paredes. Aquelas áreas polares não são tocadas. Então, eu tenho que agregar o ultrassom para tocar essas paredes e limpar. Claro que tem um nível de achatamento que essas pontas trabalham. Agora, em molares, eu tenho mais complexidade. Não é só achatamento, eu tenho o ístimo. E mesmo nos dentes anteriores, e posteriores também, eu tenho os canais laterais secundários. Que aí, certo? Vai corresponder, às vezes, até 35% da área. E aí, quem vai limpar depois é a irrigação efetiva no final. Então, se vocês pegam aqui, vejam, tinha três canais, o canal médio central, mas tem um ístimo aqui. Embora tenha abordado bem esse ístimo, eu não consigo limpar com clear nem com flat. Vai ser com o processo de irrigação final. Por isso que depois que eu terminei esse preparo, passei a clear, passei a flat, nós vamos agora para a limpeza. Nós fizemos o shaping do canal. Agora falta a limpeza do sistema. O cleaning do sistema. E aí, o que usar quimicamente? Certo? Que solução usar durante o preparo e para essa limpeza química final? Química e física. Então, buscando ali a finalidade da solução irrigadora, tem várias propriedades. Antimicrobiana, importante, inérico. Lubrificar a parede durante a instrumentação. Remover íons cálcio. Por isso que o protocolo sempre é usando hipoclorito e depois o EDTA, que é o EDTA que atua sobre quelação de cálcio. Deixar o canal inundado suspende produtos da instrumentação, evitando que sejam extruídos e compactados. E aí, mas para mim, uma das principais propriedades é essa dissolução. Porque se uma solução dissolve matéria orgânica, ou vital ou não, ele, consequentemente, dissolve biofilme, está limpando, está limpando, está bem? E aí, nós temos os irrigantes primários, que é usado durante a instrumentação, depois também para uma irrigação final. E os irrigantes de etapa final, o EDTA, para ajudar a remover a esmerleia, e depois para deixar a limpa ali de esmerleia, para a gente fazer uma limpeza final com uma solução. Tem correntes que usam hipoclorito. Eu digo que 95% do mundo usa hipoclorito de sódio como irrigante. Tem uns 5% que é adepto à clorexidina ou clorexidina gel. Está bem? Em termos, como eu falei, de limpeza, eu quero limpar o biofilme, eu quero dissolver. Nós fizemos esse estudo aqui no nosso departamento, que foi a dissertação de mestrado do Aldo Delcarpo Peroxena, um peruano que fez mestrado e doutorado conosco aqui. Hoje ele está no Canadá, endodontista lá no Canadá, também está inserido em universidade. Então, nessa dissertação de mestrado do Aldo, nós trabalhamos em biofilme criado em placas de dentina bovina na cavidade bucal de humanos. Ele usava essa placa Howley com fragmentos de dentina bovina autoclavada. Ele induzia o biofilme sobre isso. E nós conseguimos biofilme de espessura de 100 micrometros. Então, biofilme espesso. Ele usava por 24 horas a placa Howley e depois deixava mais 24 em pH e agar para esse biofilme adquirir uma certa maturidade. Está bem? E aí nós testamos diferentes soluções. Clorexina 2% líquida, hipoclorito 1, 2,5% e 5%. Uma única renovação, ou seja, colocava uma vez, tirava o bloquinho e já levava para ver o quanto tinha dissolvido do biofilme. Três renovações, deixava três períodos de cinco minutos, renovando entre um período e outro. E 30 minutos, seis períodos de renovação. Então, veja que uma única renovação, a clorexina não dissolveu nada. Então, a área coberta por biofilme era de 92% em média. Quando usou a clorexina ali e deixou por cinco minutos, ela só dissolveu 2,5%. Veja que o hipoclorito a 1% dissolveu 23,5%. O hipoclorito a 2,5% dissolveu 34,5% e o hipoclorito a 5% dissolveu 89% da área de biofilme. Preciso usar 5%? Não, é muito irritante. Então, vamos para três renovações. Eu renovar três vezes. Veja, a clorexina continua não dissolvendo praticamente nada, só dissolveu 3% do biofilme. Veja que o hipoclorito a 1% já aumentou a área de solução quando eu renovei mais vezes. Reduziu para 64,5%. Então, dissolveu 64,5%. Então, veja que aqui o 2,5% dissolveu 84% e o 5,25% dissolveu 88,5%. Se eu renovar seis vezes, veja ali, a clorexina não dissolveu nada. Continua ali na faixa dos 3,5%. Veja o hipoclorito a 1%, dissolveu 91,5% do biofilme. O 2,5% dissolveu ali 94,5% e aqui dissolveu 89%. Ou seja, eu posso seguir uma irrigação final efetiva com o hipoclorito a 1%. É só eu renovar mais, mais que eu vou ter o mesmo poder de solução. E num trabalho feito pelo professor, uma orientada do professor Marco Socker, que ela fez lá na Holanda com o professor Van der Slaas, um doutorado sanduíche, ela trabalhou também com o biofilme e comparou o poder de solução do hipoclorito e da clorexidina. Então, aqui eu tenho um biofilme maduro. Essa aqui é uma metodologia que chama óptico coerência tomografe. Veja o que o hipoclorito faz no biofilme. Vejam. Ele destrói o biofilme. Destrói. Está degradando e dissolvendo todo o biofilme. Certo? Todo o biofilme. Está sendo dissolvido. Está bom? Vamos ver a clorexidina. clorexidina. Ó. Certo? Veja. Então, é a mesma coisa que você só dá um banho nela. Estão tomando um banho ali e não está acontecendo nada. Não dissolveu nada a clorexidina. Embora, aí vem as pessoas argumentarem, é, mas tem trabalho que mostra o mesmo nível de antissepsia, como esse trabalho do professor Siqueira, que mostrou que o hipoclorito a 2,5%, certo? Mata igual a clorexidina 0,12. Tudo bem? Reduz a carga microbiana na mesma magnitude. Certo? Aí, a revisão sistemática fala, os trabalhos em vitro mostram o melhor poder de dissolução do hipoclorito, né? Mas, faltam estudos clínicos bem desenhados. Aí, um estudo clínico, fiquem comparando as duas soluções, foi esse trabalho clínico radiográfico feito pelo professor Siqueira, junto com o professor Stavik, da Universidade de Oslo, na Noruega. Eles testaram em retratamento duas sessões usando curativo de hidróxido e cálcio. Primeiro aqui, retratamento hipoclorito a 1% é pouco. 2,5% é melhor, que vai limpar mais, principalmente se eu não renovar, usar menos solução, 2,5% acaba dissolvendo mais do que 1%. Está bem? Primeiro ponto que eu tenho a destacar desse estudo. Mas, clínico radiograficamente, em quatro anos de acompanhamento, mesma taxa de sucesso. Certo? Mesma taxa de sucesso. Olha lá, o hipoclorito a 1% deu a mesma taxa de sucesso que a clorexina a 2%. Aí você fala, então, mesmo sucesso, eu vou usar a clorexidina, porque a clorexina se extravasado não leva a problemas. Leva sim. Certo? Leva sim. Olha esse caso que foi extravasado a clorexidina. Olha o que fez no rosto dessa mulher, a depressão que gerou aqui. Certo? Ela voltou depois para se fazer uma cirurgia plástica e reparar essa concavidade que foi criada pelo extravasamento de clorexidina. Tá ok? E esse caso aqui, do professor Raiz Sala, já falecido, um peruano, o dentista anestesiou erradamente com tubete contendo clorexidina a 2%. Então, não vai levar dor e edema? Claro que leva. Olha o edema que levou. Então, em termos de acidente, se eu extravasar a hipoclorite, extravasar a clorexidina, ambos vão levar dor e vai levar edema no paciente. Certo? E se você fizer patência só, a chance de extrusão é mínima. É mínima. Então, extravasar a clorexidina. Então, vejam bem. Vamos para o preço. A clorexidina é três vezes mais caro que o hipoclorite. Eu, graças a Deus, ainda não estou rasgando dinheiro e nem jogando pedra em santo. Ou seja, eu não estou louco. Mesmo resultado clínico. Mesmo resultado de redução microbiana. Certo? Em vitro, limpa mais hipoclorito. Em risco de acidente, se extravasar do ambos, levam a desconforto e edema no paciente. Então, para que eu vou mudar? A minha solução, ainda de preferência, é a clorexidina. A não ser que eu não possa usar o hipoclorito, por hipersensibilidade. Alguns, o risco de extravasamento é menor, eu vou usar a clorexidina 0,12, em risogênese incompleta. Pode ser, mas se você for irrigar uma risogênese incompleta, põe a gravidade a favor e coloca a cânula aspiradora um pouco antes da irrigadora, faz uma irrigação com pressão positiva, que a chance de extravasamento é baixa. Certo? Casos de infecção resistente e lesões refratárias. O que eu gosto de fazer em necro é a rinçagem final com clorexidina. Então, eu vou falar para vocês dos protocolos, daqui a pouco, de agitar com hipoclorito tudo. Depois que eu fizer isso, neutraliza o hipoclorito com soro, bastante soro, enche o canal com clorexidina, deixa 10 minutos, seca e aí coloca a medicação. Em necro, essa rinçagem final, só uma irrigação final, depois que o canal está todo limpo, você deixa a clorexidina ali por 10 minutos e seca antes de pôr o curativo, aí sim, ela ajuda bastante no controle da infecção. E claro que a irrigação, certo? Eu tenho que ter sistemas para jogar esse ligante lateralmente. Ah, professor, não tem ultrassom ainda. Então, se eu não tenho ultrassom, eu não tenho como usar clear nem flat, mas tem como eu tentar limpar aquelas áreas de complexidade agitando e jogando a solução. Está bem? Com o quê? Com o EasyClean. O EasyClean é um instrumento plástico que pode ser usado na baixa rotação. Certo? Pode ser usado na baixa rotação. Ele é um instrumento plástico achatado com diâmetro maior de 0,25 milímetros e conicidade 0,4. Então, quem desenvolveu junto com a Easy o EasyClean foi o professor Augusto Cato, que hoje é professor pesquisador, colaborador conosco aqui no departamento de endodontia aqui da nossa faculdade, sob supervisão do professor Rodrigo Vivã. Só que quando ele desenvolveu, ele propunha usar o EasyClean em movimento reciprocante. E em canais curvos, ele mostrou melhor eficiência de limpeza de parede na curvatura, lá no ápice, comparado com o ultrassom. Está bem? E aí, vendo, nós notamos que agitando não gerava tanto turbilhonamento na solução irrigadora. Aí nós propusemos trabalhar em rotação contínua. Aí, na dissertação de mestrado do Jussar, orientado pelo professor Klops, certo? Nós trabalhamos com ele em rotação contínua na baixa rotação, em torno de 8 mil RPM ali. Não precisa usar a rotação máxima. Na metade da distância entre o D e para mudar de sentido. E vejam, a gente colocava debris dentro de ischmo, debris, uma pasta de debris dentinário com hipoclorito e fizemos três agitações com hipoclorito a 2,5% com o EasyClean. Veja que quando usou a rotação contínua, então o EasyClean contínua, na primeira agitação já limpou praticamente todo o ischmo. Segunda e terceira limpou tudo. Veja que quando usou no movimento reciprocante, olha que ficou muito debris, algum resto de debris ainda aqui, mesmo após três agitações ficou debris. Então vocês podem agitar. Terminei lá de preparar, está bem? O canal radicular. Podem promover a agitação do hipoclorito depois do EDTA com a EasyClean em rotação contínua. No extravasa? Não. Aqui, ó, um molar inferior com patência criada, cheio de hipoclorito e sendo feita a agitação em rotação contínua. Vejam que no ápice não sai solução irrigadora. Então é seguro fazer essa agitação com o EasyClean em rotação contínua. É bem seguro fazer essa agitação com o EasyClean em rotação contínua. Está bem? Muito bem. Então, é um recurso que nós temos. Qual que é o protocolo de agitação que nós utilizamos? Está bem? Se eu não tenho ultrassom, após terminar o preparo é uma mil, eu vou encher o canal com o hipoclorito a 1%. Entro com o EasyClean e agito 20 segundos. Está bem? Renovo o hipoclorito, agito mais 20 segundos, renovo, agito mais 20 segundos. Vai dar um minuto. Coloco o EDTA, agito 20 segundos, renovo 20 segundos, renovo 20 segundos. Mais um minuto de EDTA agitando. E depois, volto o hipoclorito a 1% e agito por mais 3 de 20 segundos. Está bem? 3 de 20 segundos. Se eu usar o hipoclorito na Necro, Necro, então, a gente usa o 2,5% durante o preparo. Na primeira agitação de 3 de 20 segundos, faz com o hipoclorito a 2,5%. Depois, o EDTA e a última agitação com o hipoclorito a 1%. Se eu tenho a Clear e a Flat, passam elas e a primeira e segunda agitação na limpeza final se faz com o ultrassom. Então, o primeiro hipoclorito e o EDTA se faz 3 de 20 segundos com o ultrassom em cada solução. E a última agitação de hipoclorito sempre com o EasyClean. mesmo tendo o ultrassom, a gente agrega o EasyClean porque se é canal curvo no terço apical, tá? No terço apical o ultrassom não limpa legal, aí o EasyClean vai limpar melhor. Então, mesmo que eu tenha o ultrassom e for agitar com a irrisônica do ultrassom, no final, agreguem o EasyClean na última agitação. E depois disso, hoje, a gente tem recomendado irrigar com mais 3, 4 seringas de hipoclorito a 1% irrigando e aspirando em cada canal. Feito isso, em caso de necro, a medicação intracanal ainda é uma obrigatoriedade, tá bem? Embora tenha trabalhos clínicos, radiográficos que não mostrem diferença, né? Pra mim, a radiografia é o HVS, como vocês viram naquele trabalho do Estrela, né? Às vezes pode ser de 10%, às vezes pode ser de 30%. Esse viés na detecção de lesões. Então, e os trabalhos histológicos em dentes e cães feitos em Aracatuba e Araraquara, pelo professor Roland e Aracatuba, pelo professor Mário Leonardo em Araraquara, mostraram que sempre quando usa a medicação eu tenho um reparo histológico significantemente melhor. Então, nós usamos a medicação e veja nesse trabalho aqui do professor Roland, né? Que ele fez sessão única, veja que em 4 dentes teve ausência de reparo. Quando ele usou o curativo com soro e mesmo com paramono, veja como ausência de reparo só um caso no hidróxido cálcio por calo em PMCC e nenhum caso no hidróxido cálcio com soro. Então, mostrando, e aqui só usou por 72 horas o curativo. O ideal é usar pelo menos 7 dias. Então, quando usa-se o curativo de demora, sempre vai ter um melhor processo de reparo. e aí, se eu tenho ultrassom, eu posso agitar a medicação. Então, esse foi um trabalho que nós publicamos e foi o trabalho que nós propusemos, né? A agitação da pasta. E essa ideia desse trabalho aí, eu tive dando uma aula na especialização aí, quando era docente, né? E aí, um ex-aluno nosso, eu lembro até hoje, o Tiago, de Santa Helena de Goiás, ele questionou como poderia fazer, né? Para jogar a pasta mais dentro do tubo. E aí, na época, me deu estalo ali na aula do ultrassom. Aí, eu voltei, eu montei uma iniciação científica lá na Sagrado Coração do Nicolas e nós fizemos a agitação de pasta ou manipulada com propileno ou com água destilada, né? E via, em reabsorções externas bovinas e dentes bovinos, quanto alcalinizava essa reabsorção e quanto de cálcio era liberado para a água que esses dentes estavam imersos. E nos grupos que se agitou a pasta, né? Se teve melhor pH da água e maior cálcio ali presente do que quando não se agitou, mostrando que a agitação ultrassônica mesmo jogava o hidróxido e cálcio para dentro do tubo. E, claro, que se eu não tenho ultrassom, eu posso agitar a pasta com EasyClean? Pode. Certo? Posso fazer essa agitação da pasta com o EasyClean. Nós temos trabalho também que quando se agitou com o EasyClean em rotação contínua, preencheu mais canais laterais simulados. Então, pode se agitar. É importante agitar. E quando voltar o paciente para tirar o curativo, também coloque o hipoclorito a 1% e agite em bastante ou contração com o EasyClean para tirar essa pasta de dentro do tubo e favorecer a penetração do cimento. E, além de penetrar, e dois trabalhos depois feitos aqui no departamento, pela professora Flaviana, ela mostrou que quando se agita, se descontaminou mais dentina infectada com enterococcus recalis. Então, quando se agitou com o ultrassom, certo? se teve. E um outro trabalho que foi o Dalaila mostrou que quando eu agito eu não preciso deixar 15 dias o curativo. Então, se eu não agito, a pasta tem que ficar 15 dias para alcalinizar um pouco a dentina. Quando eu quando eu não agito, quando eu agito com o ultrassom ou com o EasyClean, eu posso reduzir o tempo de curativo para sete dias. Sete dias de curativo. Então, como é a técnica de preenchimento do canal com a pasta de hidroxicalcio? Então, vocês vão encher com a pasta e não é um minuto direto ativando. Vocês vão preencher com a pasta, aí com o ultrassom agita 30 segundos no sentido, por exemplo, primeiro mesodistal, leva mais pasta, agita mais 30 segundos no sentido vestibulingual, complementa com a pasta e faz o selamento. Faz a mesma coisa com o EasyClean, agita 30 segundos, leva mais pasta, mais 30 segundos e depois preenche com a pasta e vai. Então, aqui só um vídeo para vocês verem o que acontece quando agita a pasta. Lá embaixo está selado para mostrar que a pasta é empurrada para tubo ventinário e complexidade. Então, veja o canal cheio com a pasta, quando se agitou, desapareceu. Ah, extravasou? Não. Essa pasta foi jogada para dentro da complexidade e também para dentro dos túbulos dentinários. Certo? Para dentro dos túbulos dentinários. Então, preenchendo mais, agitou primeiro num sentido, certo? Ali 20, 30 segundos. Então, agora, vai pegar e agitar no outro sentido. Veja como desaparece a pasta. Certo? Como há um desaparecimento dessa pasta notando que foi preenchido. Está bem? Então, completo preenchimento. Jogou para dentro do túbulo. Por isso que descontamina mais, mais efetivamente a dentina e eu posso reduzir o tempo do curativo de demora. Certo? O tempo do curativo de demora. E aí, na sessão seguinte, eu vou tirar essa pasta. Essa agitação é só em necro, em bio não precisa, porque bio não tem infecção, não tem contaminação e ramificação nem de túbulo, nem de complexidade. Bio, a gente usa os processos de agitação lá para limpar. Certo? Agora, descontaminar, não. Então, em necro e retratamento é que nós recomendamos a agitação da pasta. E para a obturação, aí, o que usar de cimento? Então, vocês devem estar ouvindo aí a febre do biocerâmico, né? Eu sou fã de cimento biocerâmico, mas eu tenho muita cautela. O MTA já foi consolidado em pesquisa na literatura, tem as modificações deles também, mas esses cimentos obturadores biocerâmicos ainda há pouco resultado, principalmente clínico. Bom, então, de rotina aí, o carro-chefe para vocês obturarem normalmente, use um cimento de resina epóxica, ou Siler 26, ou H+, ou um custo-benefício hoje, o Siler Plus, e o Siler Plus ele é pasta a pasta, como o H+, da MK Life, então é só pôr comprimentos iguais da pasta ali e manipular para preencher. Fisico-quimicamente, os resultados são bem parecidos com o do H+, inclusive o Siler Plus ele tem um tempo de presa um pouco mais rápido do que o H+, mas a de opacidade é um pouco menor, mas muito pouco, mesmo escoamento, mesma solubilidade. biologicamente, esse trabalho feito pelo professor Luciano Sintra de Aracatuba, ele mostrou em sete dias um comportamento biológico melhor do Siler Plus em relação ao H+, 30 dias, resultados iguais. Em cultura de célula que tem nesse estudo também, o Siler Plus promoveu melhor viabilidade celular do que o H+, então é uma boa alternativa, mas barata. Em termos de preenchimento de túbulo, esse trabalho de uma orientada para o senhor Rodrigo Vivã mostrou que teve-se o mesmo nível de preenchimento de túbulo nos três terços do H+, e do Siler Plus mostrando escoamentos semelhantes. Com relação aos biocerâmicos, que são cimento e silicato, eu tenho os prontos para uso e o manipulado. Acho que muito hoje por conta da facilidade do pronto para uso é que muita gente está fazendo um marketing pesado, mas os resultados de solubilidade, esses cimentos têm apresentado solubilidade alta. Eu, biocerâmico, quando eu vou usar, eu prefiro pó líquido. Quando indicar biocerâmico? Naqueles casos em que eu tenho comunicação entre o endodonto e o perodonto, um rasgo, uma perfuração, certo? Em caso que eu preciso de um comportamento biológico um pouco melhor do cimento, aí sim os biocerâmicos são mais biocompatíveis que os de silicato. Embora não tenha diferença em dor pós-operatória. Então, esse trabalho aqui em que obturou dentro do canal radicular sem extravasamento, que é o ideal, o H+, e o TotalFill apresentaram similaridade na dor pós-operatória. Em termos de taxa de sucesso, esse aqui só fez um levantamento sobre o TotalFill, não comparando que é um pronto para uso, não comparando como o Bioscicílio e o Cileo para os B6, não comparando com outro cimento, teve uma taxa de aproximadamente 90% clínico-radiográfico. Porém, um trabalho do Francesco Manotti, lá da Itália, ele fez uma avaliação clínico-tomográfica e radiográfica, comparando o H+, e a obturação de cone único com o BioRUT R7, que é aquele pó líquido obturador. E o que eles observaram? Veja, pouca diferença na taxa de sucesso. Então, quando eles miram clínico-radiograficamente, quando os canais obturados após um ano com o BioRUT de cone único, tinha 90% de sucesso. E o H+, com condensação vertical, 89%. Na hora que eles pegaram e analisaram as imagens tomográficas, o BioRUT com 84% de sucesso e o H+, 80%, sem diferença significante. E tem trabalhos com o H+, com preservação de 5 anos, que mostrou taxa de sucesso de 90%, clínico-radiográfico, de 90% com o H+. Então, aqui algumas imagens, o H+, extravasado e olha a reparação completa tomograficamente. Então, veja aqui um caso cone único do BioRUT, também uma reparação completa. E aqui um caso de um amigo nosso, o senhor Ricardo Bernardes, lá de Brasília, um grande amigo nosso. Ele fez aqui um retratamento, três sessões, trocando hidróxido e cálcio, ali, na última sessão obturou com o H+. Olha a lesão que tinha após três anos e após cinco anos. Veja, repara o completo e o cimento está vazado, está ali, encapsulado, sem problema algum. E em termos de custo, então, se eu for usar um BioC-Siller de rotina, um Siller Plus BC, veja que cada canal vai me custar de custo R$10, acima de R$10 para obturar. Enquanto que o Siller Plus, cada canal, custa R$10, vezes menos. R$1,25, certo? Com o H+, R$2,50. Tá bom? Com o BioRoot, quer usar o biocerâmico, compra o pó líquido, veja que sai menos de 50% do preço dos outros prontos para uso. E, como eu mostrei, o BioRoot, eu tenho trabalho tomográfico mostrando sucesso. BioC-Siller, Siller Plus BC, eu não tenho trabalho clínico radiográfico ainda. Tá bem? Então, isso pode, eu não sei qual que é o desfecho, porque são cimentos que a literatura tem mostrado alta solubilidade. E eu posso agregar ultrassom ou até o EZCLEM também na obturação. Se eu tenho ultrassom, tem espaçadores digitais ali para condensar, né? Como aqui, vocês verem. Mas o uso também do ultrassom que nós propusemos na literatura foi agitar o cimento. E quando nós agitamos o cimento com o AH+, com o ultrassom, agitamos o cimento com o ultrassom, melhor dizendo, se tinha o quê? Melhor preenchimento dos túbulos com cimento e menor fenda na interface obturação. Nós testamos quatro cimentos de resina epóxica em dentes sem complexidade. Aí em dente com complexidade, a dissertação de mestrado do professor Murilo Alcaute, também da nossa equipe, nós trabalhamos com dentes com ístimo, a hemolares inferiores em que se usou o mesmo protocolo de cimentação, o mesmo protocolo de irrigação. O único diferencial foi que um grupo levava o cimento o AH+, com lentulo, dentro do canal depois assentava o cone com cimento, o outro grupo levava com lentulo, agitava com o ultrassom e assentava o cone com cimento. E aí nós verificamos em microscopia com focal de varredura laser, o preenchimento da complexidade do ístimo quando se agitava com o ultrassom e quando não se agitava. Veja que quando não se agitava, tinha vazios, bolhas naquela obturação. E olha aqui numa imagem tomográfica e ilustrativa que ele fez, que o ístimo aqui tem muita área escura, muito vazio, que o cimento não penetrou quando se fez o cone único sem agitação, mesmo levando o cimento com lentulo. Então olha que quando se agitou, veja o preenchimento do ístimo. Aquela área escura quase desapareceu, poucos pontos ali. Certo? E olha ali como o ístimo está preenchido com o cimento. Além disso, nesse trabalho dele, na dissertação, ele viu uma ação antimicrobiana intradentinária. Então na dentina mais próxima do canal, quando se agitou com o ultrassom se matou mais significantemente em relação à não agitação e ao controle, não tinha cimento, né? E quando na dentina mais profunda, embora não tivesse diferença entre agitar ou não na morte microbiana, mas o único grupo que se diferenciou do controle, ou seja, reduziu significantemente a carga microbiana em relação ao controle em dentina mais profunda, foi quando se agitou com o ultrassom. Então eu mato mais micro-organismo dentro da dentina quando eu agito com o ultrassom. Não tem ultrassom, agita com o EZCLEM, pode ser usado o EZCLEM, temos também trabalho que mostrou em rotação contínua melhor preenchimento. E seguindo essa nossa ideia, o professor Manuel Sousa Neto junto com o senhor Estrela, virou a penetração intradentinária e a resistência a push-out de dois cimentos, o Filapex e o AH-Plus agitando ou não com o ultrassom ossônico. Quem melhorou significantemente a adesividade da obturação à parede do canal foi quando se agitou com o ultrassom. Então agitar, eu mato mais micro-organismo dentro do tubo, preencho melhor complexidade e tubo dentinário e melhoro a adesividade da obturação. Então agitem o cimento antes de assentar. E o protocolo é esse, mesmo do curativo. Preencho o canal com cimento e ativo 30 segundos num sentido, levo mais cimento, 30 segundos no outro sentido, levo o cone com cimento e façam a técnica que vocês dominem. O cone único ou condensação lateral ou condensação lateral ou até uma técnica termoplastificada. Eu não gosto muito de cone único, eu sempre ponho uns dois, três acessórios, porque lembra que daquelas áreas polares lá vai ficar muito cimento. Então quando você põe acessório, esses acessórios mesmo em cone com conicidade vai encher mais ali o terço cervical e médio, que é onde estão as áreas polares. Por isso que eu gosto às vezes sempre de complementar com o cone. Mas agitando o cimento sempre, sempre agitando o cimento tanto na bio como na necro antes de obturar. E aqui alguns casos feitos com limas M. Veja aqui, olha ali o preenchimento, vejam aqui, feito com limas M. Olha aqui um pré com três canais feita com limas M. Então mostrando segurança, limpeza eficiente com agitação de ziclin e rotação contínua. E aquele fator, nossa alegria é sempre ver os alunos nossos bem sucedidos, realizando procedimentos de qualidade com ética e com responsabilidade focado sempre na saúde do paciente. Certo? Então, essa palestra nossa hoje foi levar uma endodontia fácil, de altíssima qualidade sem grandes recursos. Certo? Se não tem ultrassom, só lima M e ziclin eu consigo trabalhar bem, limpar bem e descontaminar bem. Tá bem? Então, aí, hoje, com limas M, baixo custo, preparo conservador, facilidade de usar e cinemática que não trava. Tá bom? Então, ali, casos feitos. E, novamente, fazendo o convite aí, a 13ª SBN, que ocorrerá de forma híbrida, a parte presencial em Curitiba e filmado, o congresso e transmitido ao vivo, que será de 28 a 30 de outubro. As inscrições estão abertas, o online sempre tiveram, o presencial nós tivemos que restringir a 300 pessoas, com o novo decreto, pôde-se aumentar aí as inscrições presenciais e, novamente, estão abertas as inscrições, aqueles que quiserem ir a Curitiba, apreciar um bom restaurante, um bom vinho, conhecer uma cidade apaixonante e curtir um congresso de excelência clínica e científica, está aqui o convite. Muito obrigado aí pela atenção de todos e eu estou disponível a este momento. A gente não pode deixar eles escolherem, meu vício? Obrigada, professor. Pessoal, vocês estão, ainda estão presentes aí, a gente pode ver que tem vários alunos da nossa instituição ainda presente, pessoal de fora também, profissionais já formados, alguma dúvida, algum questionamento, aqui no chat ainda não apareceu nenhum questionamento, professor, nenhuma dúvida. Se vocês quiserem se manifestar, pessoal, vamos lá. Ai, professor, que delícia ouvir sua aula, como sempre, né? Fiquei aqui, não cansa de ouvir, né? Os alunos estão agradecendo, muito boa a aula, muito obrigada pela palestra, professor. E assim, a gente segue aqui na instituição conforme a sua filosofia mesmo, né? Respeitando os princípios biológicos, trabalhando apenas no canal dentinário, e eu fico bem feliz também porque a gente está oferecendo essas tecnologias que o senhor tem provado de acordo com as suas publicações aqui na faculdade, né? Todos os alunos trabalham com o níquel titânio manual aqui, eles também estão trabalhando com o EasyClean, esses artigos do senhor são artigos da nossa aula que a gente também mostra pra eles na nossa aula, então assim, eu estou bem contente com a qualidade, né? que o senhor tem provado aí na nas publicações e que a gente está tentando seguir também aí o que o senhor deixou aqui pra gente, né? Todos estão assim, muito felizes com a aula, parabenizando a qualidade da aula, e alguém mais? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o professor de sala? Aproveitem, gente, porque olha, estão sendo privilegiados, assim como eu também estou sendo. Professor, deixo aqui o abraço, né? Um grande abraço da nossa instituição para o senhor, espero que logo, logo, tudo isso passe pandemia e a gente possa se encontrar, o senhor voltar para Santa Fé, para falar pessoalmente com a gente, né? Online é bom, pessoalmente também é muito bom, né? Então, espero rever o senhor muito em breve, tá? E desde já, deixo o nosso abraço em nome da nossa instituição para o senhor e muito obrigada pela presença do senhor na nossa jornada deste ano, tá bom? Camila, eu que agradeço aí o convite, né? Feito por vocês, pelo Max, por toda a equipe aí da Unifunec hoje, né? Para mim é uma satisfação muito grande, como eu falei, eu trabalhei aí por sete anos, né? 2002 a 2009, foi momentos muito felizes, tá? Fiz grandes amigos e irmãos, a professora Sâmara, o professor Paulo, o Guilherme, o Arnaldo, né? Que tornou grandes amigos, irmãos, trabalhamos por muito tempo, são pessoas que eu guardo, tive a oportunidade de ser seu professor e ver seu crescimento, depois alinhar a aquara, com mestrado, doutorado, buscando e hoje, como docente aí da instituição que você formou, né? Acho que você se sente como eu me senti quando eu entrei aqui em Bauru, a gente tem um amor sempre, claro que eu tenho muita gratidão pela USP, pela Unifunec, mas a gente sempre tem aquele especial carinho para aquela universidade que nós formamos. Eu acho que hoje aí como docente, deve estar muito orgulhosa, muito honrada, muito feliz, né? Muito feliz. Já tenho, agradecer aí essa oportunidade, o que vocês precisarem de mim aqui de Bauru, eu vou estar sempre de portas abertas à disposição, tá? E, que necessitarem, não hesitem, estou aqui, que vocês não pedem, vocês mandam, tá bom? Muito obrigada, muito obrigado, tudo de bom para você, viu? Igualmente. Um grande abraço. Um abraço aí a todos, obrigado pela atenção, se precisar, estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau pessoal. Ah, eu vi esse hoje, eu achei legal. tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto